Se é orçamento secreto, como é que está publicado no Diário Oficial? Eu já falei sobre isso antes, né? Querido, se você não está aqui só para tumultuar, ou você não pegou o comentário de antes, então eu vou repetir, tá? Para não ter que chamar de burro mesmo, né? Não está publicado no Diário Oficial o trâmite do orçamento secreto. O que é publicado no Diário Oficial é a execução do dinheiro que está com o executivo. Qual é o problema desse orçamento? O problema é que quem está executando esse dinheiro que está com o executivo não é o executivo, é a Câmara. Entendeu? É fácil de entender. É simples. Não requer muita sabedoria, nem mesmo massa encefálica. Esse dinheiro não pode ser executado sob demanda dos deputados. Não pode ser executado com a caneta do Arthur Lira. Esse dinheiro está lá no Ministério do Desenvolvimento Regional. Quem manda nesse dinheiro é o ministro. Só que na prática não é isso que está acontecendo. O Bolsonaro abriu os cofres dos ministérios e falou para a Câmara vem aqui e pega quanto vocês quiserem, desde que vocês votem em mim, desde que não tenha impeachment, desde que meu governo permaneça em pé. Entendeu? É fácil de entender, não é difícil. Agora você pode comentar aqui, entendi. Titio Demori, muito obrigado. Você é uma pessoa muito esperta e sabe explicar direito. E se não entendeu é porque não quer entender. E aí não adianta explicar duas vezes. Bom, como vocês viram aí, a gente vai fazer o seguinte. Assim que o programa acabar, nós vamos publicar a matéria no site. Então vocês corram lá para o Intercept. Tem a matéria do Guilherme Mazieiro detalhando tudo isso. Essa nossa conversa é uma conversa muito preliminar e muito mais superficial até, para a gente poder tocar aqui no programa, para vocês entenderem. Lá na matéria, é um tipo de matéria que eu gosto muito, que é uma reportagem de bastidores da política, de como funcionam as coisas de fato. Então lá tem os nomes das pessoas. Vocês vão ver lá que já foram pessoas que já trabalharam lá atrás, em governos anteriores, são pessoas que operaram, inclusive, esses sistemas dentro da Câmara durante o processo, durante todo o governo Temer, durante o final do governo da Dilma, onde a Dilma sofreu impeachment, trabalharam com o Eduardo Cunha, com o Geddel Vieira Lima, com o Romero Jucá. E são pessoas que seguem ali e agora estão trabalhando nesse esquemão do orçamento secreto, que é algo que o STF está olhando para isso, de algum modo vai tentar ao menos dar transparência sobre quais são os deputados que estão negociando lá em cima, qual é o valor negociado, como que isso está chegando nos ministérios, entendeu? É isso aqui que a gente não sabe. Isso aqui não está publicado em diário oficial, queridão. Não está. Isso você pegou lá no seu WhatsApp enlatado, no seu WhatsApp que parece aquelas latas de salsicha, sabe aquela salsicha em lata? O WhatsApp das pessoas deve ser mais ou menos parecido com isso. Vocês sabem que isso não é comida, né? E como isso não é comida, aquilo lá também não é informação. Isso aí alguém empacotou para colocar na cabecinha miúda de vocês para ter uma desculpinha para dar no churrasco de família no domingo. Não é público o orçamento secreto. Ele é secreto. Fácil de entender, né? Fácil de entender, né? Fácil de entender, né?